E agora eu acho que eu sou o colecionador brasileiro que talvez tenha a maior quantidade de Alp Gunkner no momento. Aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar, então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis, acabou. E aí galera, beleza? Seguinte, depois que eu consegui as 3 skins mais raras da nova operação, eu coloquei uma missão que seria ir atrás da Alp Souvenir Dragon Lore do Fallen. Inclusive eu fiz um vídeo aí mostrando algumas skins souvenir que eu comprei e galera, vou falar a real pra vocês. Tá difícil de encontrar algum cara com a Alp Souvenir do Fallen querendo trocar, beleza? Tá bem difícil, mas eu não vou desistir dessa missão, porém ao mesmo tempo eu vou indo atrás de outras skins que eu tô bem interessado pro meu inventário. Eu postei um vídeo aí mostrando pra vocês as novas facas que eu adquiri e meu inventário tá valorizando cada vez demais. E meu objetivo agora é encontrar os itens que vão ter um pico de valorização gigantesco durante esse ano. E um desses itens é a Alp Gunkner. Vocês ouviram esse barulhinho aí de fundo? Eu não vou mostrar pra vocês ainda o que é que tá na minha tela aqui, mas podem ter certeza que é um novo item pro meu inventário, beleza? Depois que eu peguei aí a minha Alp Gunkner Well Warned, que é com float aí baixo, né? 0.38. Eu então decidi que ia pegar uma Gunkner melhor ainda, porque apesar daquela lá não ter o float horrível, né? Porque pode ter Gunkner com float 0.6, 0.7, enfim, pode ter Gunkner horrível, a minha tava até que boa. Mas essa Alp aqui, galera, a Gunkner continuou valorizando bastante, o preço dela tá subindo demais e ela tá já batendo a Dragon Lore, tá? Hoje uma Gunkner Factory New já tá praticamente o mesmo preço de uma Dragon Lore Factory New. E isso me indica que essa skin vai continuar subindo muito ao longo do tempo e principalmente aí após o fim da Operação Shattered Web, que tá acabando daqui a pouco, mais algumas semanas apenas. Tem só um porém, galera. Provavelmente a Valve pode lançar um desconto aí pras estrelas antes do fim da Operação, fazendo com que todas as estrelas ficam mais baratas ainda do que elas já estão, sendo que já tem um desconto de 45% no pacotão maior de estrelas. Então assim, não sei, eles podem talvez aumentar esse desconto pra 55%, 60%, sei lá. E aí muita gente pode querer comprar estrelas aí perto do fim da Operação e podem acabar sendo geradas muitas AWP Gunkners, o que pode fazer o preço talvez cair um pouco. Mas como eu tenho certeza que ao longo prazo a skin de AWP Gunkner vai continuar subindo bastante, eu decidi comprar mais Gunkner pro meu inventário. E agora eu acho que eu sou o colecionador brasileiro, que talvez tenha a maior quantidade de AWP Gunkner no momento. Eu vou mostrar pra vocês aqui na minha tela logo. Tá aqui, galera. Vocês ouviram o barulhinho agora há pouco de eu abrir o inventário? Temos aqui na minha frente o item que eu falei que eu ia conseguir, ou seja, completamos a missão, temos uma AWP Gunkner que é melhor do que a minha, tá? Eu tinha falado que a missão era essa. Quero conseguir uma AWP Gunkner melhor do que a minha, que tá com o Float 0.38, que eu já mostrei pra vocês em vários vídeos. Ou seja, essa daqui é melhor. Daqui a pouco eu mostro pra vocês exatamente a condição dela, mas vamos dar só uma rápida inspecionada. No vídeo eu mostrando pra vocês exatamente como que pode vir a AWP Gunkner, eu disse que tinham só três Gunkners que poderiam vir assim sem nenhum riscos, tá? Nenhum risco nenhum. Que seria aí a Field Test de 0.15, ou então uma Minimal Wear, e obviamente a Factor New. Então, galera, vocês estão vendo que essa Gunkner aqui, ela já não tem defeito nenhum, tá ligado? Ou seja, pode ser Field Test, pode ser Minimal Wear, pode ser Factor New, vocês vão descobrir já já. Antes eu tenho que mostrar pra vocês outra parada que é o seguinte. Vocês estão vendo aqui que eu tô no meu inventário, né? Toda vez que a gente pega item novo, aparece aqui no inventário. E no caso tem um número 2 aqui, ó, você tá vendo? Tem dois itens aqui, meus amigos. Por isso que eu falei pra vocês agora há pouco que provavelmente eu sou o colecionador brasileiro que mais tem Gunkner. Porque é o seguinte, eu já tenho uma lá, e agora com essa daqui da tela eu tenho duas, tá certo? Porém, a surpresa que eu tenho pra vocês é a seguinte, meus amigos. Nós temos uma segunda Gunkner aqui, mano. Outra Gunkner, que como vocês podem ver aí, analisando ela, também está num estado perfeito, não tem risco nenhum. Ou seja, acho que eu acabei de me tornar o brasileiro com mais Gunkner do Brasil, né? Porque eu sou brasileiro. É verdade! Então, galera, essa daqui como vocês podem ver também, tá sem detalhe. Olhando rapidamente, assim, não dá pra dizer se ela é Factor New, se ela é Minimal Wear ou se ela é Fidiotest com o float bem baixo. Tem um vídeo bem bacana, e eu vou colocar ele inclusive em câmera lenta, pra gente ver exatamente o desgaste da Gunkner, tá? Então, ó, se a gente parar aqui em 0.07, que é a Minimal Wear, cara, não dá pra ver diferença, tá ligado? É igual o Factor New, basicamente. E se a gente for andando aqui até o Field Tested, aqui no comecinho do Field Tested, 0.15, 0.16, ainda não tem risco nenhum. Os riscos começam aqui no cano da arma, a partir do 0.17, aí na condição Field Tested, e lá no 0.24 já começa a ficar bem desgastado mesmo. E essa arma aqui também tem uma parada bem bacana, né? Uma curiosidade, que a partir do 0.38, que é o float exato ali da nossa Gunkner, ela fica com o cano preto. Por isso que eu comentei pra vocês, que eu nunca ia me desfazer dessa minha Alp Gunkner com o cano preto. Que eu achei ela muito, muito, muito style. E aí a gente pode continuar vendo aí o desgaste dela, a partir do 0.45, já começa a dar uma desgastada brutal aqui em várias partes da skin. E 0.6, ela já fica um tanto quanto feia, porém ainda dá pra achar talvez um pattern raro, que seria quando essa parte aqui, ó, atrás do cano, começa a escurecer, tá ligado? Eu não sei se tem como a gente encontrar uma Gunkner com essa parte aqui totalmente escurecida, mas seria bem interessante se a gente encontrasse, sei lá, mano, provavelmente seria muito raro, tá ligado? A galera ia pedir um pouco mais, e talvez fosse aí inclusive um pattern raro, tipo uma Black Scope. Eu já descobri que tem algumas Alp Prince com Black Scope, galera. Os chineses já estão dominando ela, e provavelmente eu vou fazer um vídeo separado aí, sobre a Alp Prince. Se eu conseguir uma Alp Prince Black Scope também, não é certeza que eu vou conseguir. Então bom, galera, não vou mais guardar suspense, não. Vou mostrar pra vocês aqui exatamente o float das minhas novas Gungners, e também aí a condição que elas estão, beleza? O CyberBat é um site confiável pra apostar em campeonatos de CSGO, e com o link abaixo do vídeo, você ganha o dobro no seu primeiro depósito. Só queria dizer que eu tô muito feliz de ter pego duas, e eu acho que foi um investimento muito bom pro meu inventário. Agora eu tenho duas Dragon Lores Factor New, com o float bem bom, e inclusive tenho duas Gungners Factor New. Então, ao longo do tempo, essas skins aqui vão valorizando bastante, e posso colocá-las, por exemplo, numa troca aí de uma Alp Dragon Lore Souvenir, quem sabe? E agora eu acho que meu inventário já tá praticamente pronto aí pra eu fazer o vídeo, mano. Videão do inventário em breve pra vocês. Bom, pessoal, vou dar uma inspecionada rápida, primeiramente aqui na minha Gungner, o Elwarn. Eu continuo gostando dessa skin aqui, acho ela bem bonita, tá ligado? Ela tem um detalhe que é o cano preto, ela tem um float interessante, 0.38. Porém, agora tá na hora de mostrar pra vocês as outras Gungners. Tá na tela, pessoal. Essa daqui é a primeira Gungner que eu mostrei pra vocês ali, na hora que eu recebi, tá bom? E ela tá linda, cara. Tá linda. Mano, não dá nem pra falar nada, velho. Essa arma aqui tá perfeita, galera. Os detalhes, cara, ficaram muito, muito, muito melhores, tá ligado? Realmente não tem desgaste nenhum, e a skin fica sensacional nessa condição aqui que ela tá, que eu vou mostrar pra vocês. Olha lá, vamos clicar aqui no float 0.058, pessoal. Ou seja, nossa primeira Gungner é Factor New, tá bom? O Factor New vai do 0.0 até o 0.069, ou seja, a partir de 0.07 começa a ser Minimal Air. Então, nós estamos aí com uma Gungner boa, ela não tá aí com 0.06, que é o pior float, tá 0.05, o que já é muito, muito, muito bom. E o float basicamente tá perfeito, velho, perfeito. Vou inspecionar aqui agora a segunda Gungner que eu mostrei pra vocês, essa aqui também, ó, tá perfeita, não tem nem o que dizer, né, velho? Tá maravilhosa, tá linda demais, e essa Gungner aqui, galera, o float dela é 0.056. Ou seja, nós temos duas Gungner Factor New agora no nosso inventário, sendo que essa daqui tem o melhor float, tá, o float aí de 0.056. E eu vou buscar aí no ranking de Gungners pra saber exatamente em qual posição elas estão. Eu tô muito feliz de ter adquirido duas Gungners Factor New, galera, essas armas aqui que já estão custando, igual eu falei, o mesmo que a Dragon Lore Factor New, que é em torno aí de 20 mil reais em preço de skin, tá bom? Ou seja, temos mais duas arminhas muito, muito, muito raras que estão inclusive disputando aí pra serem a skin mais cara do meu inventário. Pessoal, vamos fazer então a busca que eu falei aí pelo float da nossa Gungner, tá, eu vou colocar aqui Alp Gungner e vou dar um buscar aqui e a gente vai descobrir quais são os melhores floats aí para a Gungner. A melhor no momento tá 0.30, 0008, a que eu mostrei pra vocês naquele vídeo lá da Gungner que tá top 3, continua em top 3, continua com o mesmo cara inclusive, é um chinês, eu acho que não, ele não é chinês não, mas ele não troca, ele não quer trocar essa arma e aí nós vamos descendo aqui até encontrar a nossa que é 566, tá aqui galera, ou seja, nós temos aí a Gungner número 143 do mundo, ó a foto do jovem aqui, ou seja, tá confirmada realmente essa daqui é nossa. E a minha segunda Gungner tá logo aqui embaixo, ó 0.0586, tá aqui a foto do garoto também, 149 do mundo. Então galera, eu vou equipar pela primeira vez com vocês aqui a minha nova Gungner, cara, eu vou colocar essa aqui que tá com o float mais baixo, a outra lá, 566. Galera, eu realmente não vi ainda a Gungner em game, tá, eu tô carregando aqui o mapa de screenshot, acho que vai ser bem legal essa reação, porque desde que eu peguei a Gungner eu não abri o CSGO, tá, eu abri só pra gravar esse vídeo, porque eu não queria que aquele aviso lá de novos itens saísse basicamente. Bom, estamos aqui numa pinha de retirar screenshot, tá, inclusive eu vou dar uma dica aqui pra vocês o que eu faço geralmente aqui, eu dou um draw de 0 e já some tudo que eu preciso aqui, que não é necessário, tá ligado? E aí a gente pega aqui e compra a nossa querida Gungner, nossa velho, que barulho lindo, mano, nossa, que skin maravilhosa, galera, que skin fantástica, não é à toa que essa skin aqui já tá batendo o preço da Dragon Lore, que nível de detalhes, mano, que nível de detalhes, uma arma muito, muito, muito legal, tá ligado? Vira outra Alp, mano, vira outra WP, cara, realmente bem mais bonita que a minha outra Gungner, velho, bem mais bonita, sinceramente. Continuo achando a minha outra Gungner especial, né, com o cano escurecido bem legal, não vou vender ela tão cedo, vou continuar com ela, porém, cara, a Gungner Factor New é sensacional, velho. Então, galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessas minhas novas compras, tá, também é pra fazer conteúdo pra vocês isso daqui, porque nos próximos competitivos a gente vai estar, obviamente, jogando com a Gungner e deixando aí o vídeo mais bonito, beleza. Então, não esquece de deixar um like aí pra mim se você gosta desse vídeo aqui nesse estilo, tá, posso trazer mais vídeos aí sobre skins, deixa muitos comentários aí com ideias de vídeos pra mim e continua assistindo os vídeos aí que eu tô postando pra vocês no canal. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Tchau!